Fala aí, pessoal! Bem-vindos ao Canal do Branco, mais um vídeo aqui do canal, quarto vídeo de 2021. Vamos falar de rock esse dia 7 de janeiro com as informações do rock no dia de hoje, né? Vamos ter os aniversariantes, os fatos marcantes dessa data. Vamos falar também a respeito do que está rolando por aí. Por exemplo, um negócio que aconteceu bizarro nos Estados Unidos. Vocês sabiam que teve um músico, o cara de uma banda, que esteve naquela invasão do Congresso americano? Que está passando aí em todos os jornais, aquele negócio bizarro, pois é. Quem será essa figura? Vamos descobrir aqui. O que mais que eu vou falar aqui? Um grande ícone que está lançando uma música também nesse contexto, que é John Fogart anunciou, lançou, divulgou a sua música nova. Nós vamos ouvir aqui um trecho desse novo som do grande John Fogart, vocalista, eterno vocalista, guitarrista do Credence Clearwater Revival, embora em carreira solo desde a década de 70, né? Vamos falar aqui também sobre o Els Cooper, que participou de uma bela homenagem. Negócio muito bacana que eu vou mostrar aqui também. O vídeo tem ainda uma homenagem ao Metallica, um disco tributo ao Metallica, que eu não sei se vai ser lá algo muito interessante, mas vamos saber sobre isso também. Quem é que está planejando esse disco de covers do Metallica? E ainda vamos falar sobre a venda dos discos de vinil, que voltou a crescer aí. E essa vendagem aumentou pelo décimo terceiro ano consecutivo puxado pelo rock, né? As vendas puxadas pelo rock. Então é por isso, por esse tema que nós vamos começar hoje aqui na nossa live, nosso vídeo, né? Que não é mais live, era live, agora é vídeo. Vídeo como se fosse live gravado ao vivo aqui no canal. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você que estiver assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, né? Dê essa moral aí para o branco e ajude a divulgar, né? Se possível, compartilhe o link aí, mostre para os seus amigos, convide o pessoal a curtir o canal e dê o joinha aí também aqui no vídeo, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro tema de hoje, que é esse aqui, ó. As vendas de vinil cresceram novamente, isso lá no Reino Unido, né? Mas eles são uma espécie de termômetro para o mundo. Então vamos mostrar aqui, deixa eu botar aqui na tela. Essa informação, ó, vejam só. Esse DC, Nirvana, Pink Floyd e Queen, estão entre os maiores vendedores de discos em vinil, né? Lá no Reino Unido. Porém, primeiro lugar ficou com quem? Fleetwood Mac. Graças àquele vídeo viral, aquele cara tomando suco, andando de skate, aquela coisa toda, que fez a música Dreams, pum, voltar ao primeiro lugar nas vendagens desde 1979, quando saiu lá o disco Rumors, né? Que é um grande disco. E eles voltaram ao primeiro lugar. Então vejamos aqui, ó, a lista. Claro, tem o Angus aí, né? Que voltaram também a vender muito, né? Estrearam em primeiro lugar também na Billboard com o novo disco Power Up. Mas quem ficou no primeiro lugar dos mais vendidos foi o Fleetwood Mac. Aqui a gente consegue ver a lista dos mais vendidos. Tem aqui, ó, Rumors em primeiro lugar. O Oasis, vejam só, né? What's the Story, Morning Glory? Porque fez 25 anos, né? Então a edição comemorativa ajudou a vender bastante. Back to Black da Amy Winehouse, outro clássico aí, terceiro lugar. O Nirvana também, o Nevermind ainda vendendo muito em quarto lugar. E aí, mas não é só coisa velha, né? Tem algumas coisas novas. O Power Up do ACDC aparece em nono ali. Embora seja uma banda clássica, mas é o disco novo. Nono não, oitavo, né? Em nono tá o Arctic Monkeys, o disco ao vivo do Arctic Monkeys. E olha, pra minha surpresa, em décimo lugar, Ultramono, né? O terceiro disco do Idols, que eu falo tanto sobre essa banda. Disco excelente como todos os outros, os outros dois, né? Embora o segundo, na minha opinião, ainda seja o melhor, mas o terceiro também. É bem legal. E tá aí entre os dez mais vendidos, né? Os discos de vinil lá no Reino Unido, né? Como eu disse aqui, é o décimo terceiro ano de aumento nas vendas consecutivos, né? Foram 18% a mais em vendas de discos de vinil lá no Reino Unido que no ano passado. Ontem eu comentei aqui sobre as vendas de cassete, né? Venderam 94% a mais. A galera voltando a consumir os formatos antigos, já que o CD praticamente desapareceu, né? Então hoje, claro, a maior parte das pessoas consomem música digital, ouve nas plataformas e tal. Mas quem gosta de ter o disco físico, né? O material em mãos, vai pro vinil ou o cassete. Agora, falando em artistas diferentes, vejam só quem está prometendo fazer um disco de tributo ao Metallica. Gravar um disco de covers do Metallica. Deixa eu colocar aqui, que eu mudei o sistema aqui. Eu vou ter que sair da tela cheia pelo jeito, né? Então, peraí. Ela deu uma entrevista, onde anunciou que pretende fazer um disco tributo, um disco de covers do Metallica. Miley Cyrus. Pois é, e não apenas isso, né? Ela gravou um disco recentemente, que tem participação do Billy Idol, da John Jett, né? Ela está indo para esse meio do rock. Ela tem, nos shows dela, gravado várias músicas de rock clássicos, tocado ao vivo. O The Blonde, por exemplo. Isso é bom, não é ruim, porque faz com que o rock chegue em novas gerações, já que a gente está envelhecendo e está perdendo o público. Mas aqui, às vezes o resultado, musicalmente falando, é meio duvidoso, né? Esse disco novo dela aí é mais ou menos, né? Mesmo com as participações especiais, não agradou muito. E agora ela falou que vai fazer um disco inteiro de covers do Metallica. Inclusive com a participação do Elton John, com quem ela já gravou uma versão de Nothing Else Matters. O que soa esquisito, né? Elton John tocando piano com a Miley Cyrus tocando Nothing Else Matters. Ainda não escutei para saber se ficou bom ou não. E vai ter participação também do Chad Smith, dos Red Hot Chili Peppers, né? Então vamos ver aí a Miley Cyrus comentando. Isso é uma entrevista que ela deu aí para uma rádio americana, né? Chamada Capital FM, né? E aí, nessa entrevista, é que ela anuncia isso aí, né? E ela fala que ela gosta de coisas que sonham estranhas mesmo, que ninguém espera, né? Essa mistura que ninguém espera, é sempre uma situação complicada, né? Porque às vezes pode sair um resultado muito bom, mas em geral sai um resultado meio indigesto. Mas de qualquer maneira, eu acho que vale a iniciativa, já que estamos precisando de divulgação para o rock, né? Deixa a Miley Cyrus gravar aí um disco de covers do Metallica e quem sabe alguma coisa seja aproveitável. Falando agora, novamente, em grandes ícones e em clássicos, vamos falar do Wells Cooper, uma bela homenagem que o Wells Cooper participou. Na verdade, ele fez a homenagem, a convite, né? Então vou mostrar para vocês essa história aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. E ele participou de um programa, uma entrevista em um programa de rádio lá nos Estados Unidos, fazendo uma homenagem a um filho do apresentador, né? De um músico que está com câncer, né? E aí eles convidaram... Quer dizer, na verdade é filho do músico, né? Que é o Harry Nilsson. O rapaz se chama Zack. E o Alice Cooper fez essa música em homenagem ao Zack. Zack. They got you on your back. And lying in the sack. But if... Simpático, né? Simpático. Eu acabei cortando um pouco a imagem, né? A tela ficou preta, porque eu tentei deixar só ele na tela, mas depois eu recuperei. Aí o rapaz está passando por um tratamento, né? De quimioterapia contra o câncer. E por isso... Ele é filho do músico Harry Nilsson, né? Por isso foi convidado pelo... O Alice Cooper foi convidado pelos apresentadores aí do programa a fazerem essa homenagem ao Zack, né? Então a gente fica aí na torcida para que ele se recupere. Pelo menos teve essa força aí de um cara que certamente ele é fã, né? Grande ícone. Dando essa esperança aí para ele, né? Dando uma força. Bacana, né? O Alice Cooper é uma grande figura. Vamos lá. Seguindo aqui com as nossas pautas. A próxima que eu vou falar é mais uma música. Só que agora é uma música nova de um grande ícone, que é o John Fogart, né? John Fogart anunciou o lançamento de uma música chamada Weeping in the Promised Land, né? Vou colocar aqui. Estava abrindo aqui o link. Deixa eu botar o som para a gente escutar um trechinho. Essa música o John Fogart fez como manifesto em favor, em apoio ao movimento Black Lives Matter, né? e contra a política negacionista do governo Trump com relação à pandemia, né? O coronavírus. Essa é a história toda que a gente está cansado de saber, né? A primeira música inédita que ele lança desde 2018, né? Quando saiu The Holy Grail. Grande John Fogart Eterno Vocalista do Credence que sempre fez os seus protestos desde a década de 70, lá eu esqueci de mudar a tarde aqui dessa era essa daí, né? John Fogart lança música inédita. Enfim, agora ajustei. Desde a década de 60, né? Quando fez Fortunate Son e outras músicas de protesto contra a guerra do Vietnã e os privilégios de políticos e filhos de políticos e tal. Então, o John Fogart nunca se esquivou, né? De tocar na ferida. E dessa vez ele fez essa música contra o governo Trump e a política negacionista e racista, né? Agora, enquanto a gente vê um cara como o John Fogart já com a casa dos 70 anos aí e nunca deixando a verve crítica, né? Contra as injustiças a gente vê, por outro lado caras de uma geração mais nova que também são do mundo do rock fazendo a gente passar vergonha, né? E um desses caras foi John Shaffer John Shaffer da banda Ice the Earth Eu já fui muito fã do Ice the Earth na virada dos anos 90 para os anos 2000 ali, começo dos anos 2000 eu gostava bastante do Ice the Earth inclusive tem um disco de covers dele que é muito bom, né? Porém é uma vergonha a gente saber uma história como essa que eu vou mostrar agora para vocês aqui no vídeo Vejam só no site Blabbermouth o John Shaffer foi flagrado lá naquele protesto aqui não é um protesto é invasão que eles fizeram do congresso americano lá porque não queriam aceitar a derrota do Trump aconteceu ontem, né? Morreu gente, inclusive e este cidadão aí estava lá no meio né? Por incrível que pareça a informação depois foi confirmada veja aí uma foto dele ele participava dos tais protestos lá com esses malucos americanos e foi confirmado que era ele ele mesmo um canal de TV alemão fez uma entrevista com ele e ele falou que é isso mesmo que esse governo está mexendo com as pessoas erradas e que uma hora eles vão cair inacreditável isso gerou reação gerou reação teve uma galera que desceu a lenha inclusive o Sebastian Bach Sebastian Bach do ex-Skid Row eterno vocalista do Skid Row embora não seja há muito tempo o Sebastian fez uma série de posts questionando esses caras o principal deles é o Ted Nugent então está aí na tela o Twitter do Sebastian falando e aí Ted Nugent você concorda com isso? e ele fez várias outras várias outras postagens inclusive numa delas ele questiona justamente o John Schaffer a respeito disso está aqui em algum lugar do Twitter dele deixa eu ver agora sim deixa eu ver se eu vou encontrar aqui ele se refere ao Tim Ripper Owens que foi vocalista do Judas Always Freyley quem mais? vários outros caras ele foi cutucando um a um esses caras que defendem essa loucura questionando os caras e aí vocês vão continuar apoiando essa loucura? e um deles foi o John Schaffer inclusive ele postou essa foto aí com o Ace com o Ace Freyley dizendo pô sou seu fã cara sempre fui seu fã não acredito que você está fazendo um negócio desse ou que seja apoiar o Trump mas enfim coisas da vida vamos lá partindo para o final do nosso vídeo hoje temos dois fatos marcantes no dia 7 de janeiro um deles é o aniversariante Kenny Loggins pois é vocês lembram do Kenny Loggins todo mundo lembra que footloose o cara que tem a carreira até hoje na ativa 73 anos mas aqui no Brasil o Kenny Loggins acabou ficando mais conhecido com o grande hit footloose que é realmente uma música sensacional então está aí Kenneth Clark Loggins fazendo 73 anos essa foto dele é da década de 90 vamos ver se tem uma foto dele mais atual aqui no Google aqui já está um um senhor claro evidentemente fazendo 73 no dia de hoje ah não abriu cadê outra essa aqui aí essa aqui dá para ver melhor Kenny Loggins o homem de footloose 73 anos no dia de hoje está demorando para carregar então vamos para o próximo e hoje faz um ano um ano um ano um ano do que um ano que perdemos New Perch e assim com essa homenagem ao New Perch eu vou encerrando o vídeo de hoje um ano de saudade aí faleceu aos 67 anos né um ano atrás devido a um tumor tumor no cérebro um dos maiores bateristas da história de todos os tempos valeu gente um grande abraço a todos finalizando esse vídeo por aqui não se esqueça siga o canal e não deixe de dar o seu joinha aí também no vídeo beleza valeu gente um grande abraço até amanhã tem mais vídeo aqui no canal no canal